E tem um adolescente ou um jovem em casa e, claro, se preocupa com o futuro profissional dele. Olha, quanto mais cedo começar a preparação para o mercado de trabalho, melhor. Então, fique atento, pois tem oportunidade aqui em Itajaí. Tem mesmo. O Parque Dom Bosco está com inscrições abertas para o Programa de Qualificação Profissional 2020 em parceria com a Prefeitura. Saiba como se inscrever na reportagem. Em Itajaí, o Programa de Qualificação Profissional no Parque Dom Bosco é desenvolvido em parceria da Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania. Em 2020, o programa irá oferecer a jovens entre 14 a 24 anos o curso na área de protagonismo juvenil através de mídias digitais. Hoje são ferramentas, plataformas que já estão presentes na vida desse jovem, porém, às vezes, ele não usufrui da maneira que poderia estar usufruindo. Como, por exemplo, trabalharão neste curso momentos relacionados ao Instagram. Mas o que ele pode fazer no Instagram? Se, de repente, ele for trabalhar amanhã em uma empresa, ele também consegue trabalhar na área de comunicação dessa empresa, mediando as informações, mediando informações referentes a produtos e serviços desta empresa. O curso acontece de março a dezembro. Além da qualificação, os alunos também têm oportunidade do encaminhamento profissional. No Parque Dom Bosco, nós trabalhamos com o Programa Aprendizagem. Então, esse curso é voltado também para uma preparação desse jovem, que logo em seguida ele é inserido para a tão sonhada vaga de emprego, o seu primeiro emprego, na verdade, como jovem aprendiz. No Parque, hoje, nós temos três cursos reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, que seria um voltado para a logística, assistente administrativo e também serviço de comércio. Os jovens passarão por um processo de avaliação e seleção realizado pela equipe técnica aqui da instituição. Critérios socioeconômicos serão levados em conta. O principal critério é a vulnerabilidade social, frisando também sempre a renda, oportunizando aqueles que não teriam condições de arcar hoje com o curso de qualificação profissional. Além da qualificação profissional de jovens e adultos, o Parque Dom Bosco também disponibiliza uma série de atividades para crianças e adolescentes na área de cultura, educação e esportes. Ensina de arte, de dança, música, futsal, né? E, além disso, tem as atividades essas que eles também participam, que é a aula de formação humana, a aula de leitura, a aula de esporte e lazer, a aula de capoeira, a aula de informática e a aula de coral também. É, mas tem que correr, viu? Porque as inscrições terminam amanhã. Vai das oito da manhã até o meio-dia, da uma e meia da tarde até as cinco. O atendimento é por ordem de chegada e é feito no próprio Parque Dom Bosco, que fica na rua Brusque, 1333, no centro de Itajaí. Quer mais informações? Acesse o site www.parquedombosco.org.br. E aí Obrigado.